Tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu estou trazendo uma nova Adam de Ben 10 O nosso querido Ben 10, né só E galera, essa Adam em si ela vai adicionar tanto o Omnitrix clássico como o Recalibrado Com a do Força Alienígena e vários e vários aulas diferentes Claro que eu vou focar mais nos aulas do Força Alienígena pra vocês Mas eu vou tentar mostrar tudo aqui nesse vídeo Já peço apoio de sempre pra deixar o like, inscrever no canal se não for inscrito Compartilhar esse vídeo com todo mundo pra dar aquela forcinha pro canal E bora pro vídeo e vamos nessa galera, vamos que vamos Primeiro temos aqui o Omnitrix clássico aqui, você vai poder escolher o alien que você quer Eu acho que é agachar, shift, aí eu não me lembro, mas aí ó Vamos ver, XRL8, massa cinzenta, ó, fantasmático, besta, diamante, diamante eu gosto Diamante, aqui ó o diamante Láminas do caos, é, é, altar de diamante, ó Como você criar uma escada de diamante 1.0 fácil e rápido Tutorial no YouTube Lança diamante, né? Tchum 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 Você pode desligar aqui o Omnitrix e pshh, voltar ao normal galera A versão normal do Omnitrix, ela tem um sistema de recarga aqui que é bem simples Vai demorar cerca de 10 a 15 segundos, não é muito tempo e tal Pra você poder utilizar o relógio galera Com isso ele vai ficar no modo vermelho aqui Tá meio bugado, mas não mora no vermelho Agora eu vou mostrar bem rapidamente os olhos que temos aqui, né Vou mostrar aqui ó Chamas, tem o chamas, XRL8, massa cinzenta, ultra T, fantasmático Besta, diamante, ó Insectóide, aquático, quatro braços, cipó selvagem Aí vai ter aqui, dividido, mega óleos, feedback, glutão, bala de canhão, iguana ártica, guspidor, gigante também tem E tal, agora eu vou zerar aqui Vou zerar aí dentro Aqui ó, calma aqui ó Acho que vou tapo, ó Vou tapo chamas vai ser difícil galera, mas vou tentar aqui ó Ó, ultra T Vai ter os poderes, cada um, claro, cada um deles vão ter os poderes específicos Pra você poder utilizar, tendo aqui o raio do ultra T e muito mais Vai ter vários aliens do clássico Praticamente todos os aliens do clássico Que foram mostrados, tanto no clássico como no universo Vai todos estar aqui galera Eu queria que ele carregasse Mas eu acho que eu consigo trocar por recalibrado, tá Ah, raio X, que raio X, quem é esse raio X? Tá, nós temos aqui algumas roupas Primeiro temos aqui a roupa do Ben 10 Força alienígena, lindão, boladão Que foi adicionada nessa nova versão Ben 10, 10 mil versão 1 Tem aqui as roupinhas do Ben 10 mil versão 1 A Gwen, roupa da Gwen Temos também a galera aqui as roupinhas Deixa eu pegar as roupinhas aqui ó Deixa eu ver isso daqui Aqui ó Ó, tem aqui a roupinha do Rex E tal, o tio da Encantriz, né Aquele mago Roupinha do Kevin Do Kevinzinho E roupa do Ben 10 mil versão 2.0 E tal, bem legal Ó galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês o Chamas O Chamas ele é bem legal Ele é bem modelado Olha isso, a animação, a modelagem Galera, é incrível Ele tem aqui ó O raio de fogo Que é um raio reto E o bola de fogo aqui ó Pra acertar basicamente o inimigo São os dois ataques principais aqui Do nosso querido Chamas Deixa eu ver se eu pego Já o Omtrix recalibrado aqui Se eu consigo equipar Eu acho que Recalibrar Vamos ver se eu consigo recalibrar agora É, não sei se deu muito certo não Não, não sei se deu muito certo não galera Deixa eu ver aqui É, núcleo recalibrado Será que eu vou ter que resetar ou Deixa eu ver aqui Recalibrar Nossa, tá bem diferente disso daqui Olha isso galera Ele tá bem tipo, bem Recalibrado Craft, tá Deixa eu ver se eu consigo retirar Eu acho que eu Não lembro galera Como é que retira esse Omtrix Mas tem que ter uma maneira de retirar Vamos aqui ó Será? Ah, eu acho que eu vou ter que criar um novo mundo galera Porque eu não sei retirar Tá, temos aqui a armadura do Doutor Animal Vou mostrar aqui os trajes que temos aqui ó Tem também a roupa da Encantriz Nossa querida Encantriz Chatíssima Tem a roupa alternativa do Ben né Que essa daqui é a roupa de encanador do Ben A roupa clássica do Ben 10 né Roupinha clássica e lindona Tem aqui a roupa de encanador versão vermelha Vai ter aqui a versão Também a versão Branca e vermelha Que essa daqui é mais do Força Alienígena né Que lá no Força Alienígena tem uns Eu ia ter que usar A roupinha nosso querido vô Max Aqui ó Vôzinho Max E tal Aí tem uns ataques Ó, vai ter uns ataques Tem o pisão do gigante E do quatro braços e tal Tem o livro da Encantriz Legal Gostei do livrinho da Encantriz galera Tem a prancha Vou mostrar aqui um pouco mais e tal Mas bastante O foco principal É os aliens do clássico Mas eu não vou mostrar tanto eles Vocês sabem aqui Tem muita coisa relacionada Tem o poder de clonar Tem muita coisa mesmo galera Eu queria recalibrar aqui Mas eu não sei como recalibrar esse relógio não galera Sinceramente Agora galera Após eu criar o mundo Que aparecer essa esmeralda Escrito Remover Omnitrix Eu tenho algo pra dizer com isso Eu tô revoltado da vida Tá Pegamos aqui o relógio do Força Alienígena Vamos ver agora como é que funciona É Não tá funcionando Não sei como é que Não era pra ele já ativar galera Já não ativou de primeira Deixa eu te colocar aqui Não Não deu muito certo não Não é que nem o Omnitrix clássico não É o Omnitrix Aqui ó É o Omnitrix recalibrado É verdade Deixa eu ver aqui Vibrânio Vibrânio Virar humano Ah ele adicionou opções aqui Pra facilitar a nossa vida Legal Isso ajuda muito o pessoal Ó galera O Omnitrix tá recalibrando ainda Nossa Como é que ele vai virar o Força agora Nossa Daqui eu não tinha conferido Tá galera Eu vi aqui ó Tem o esmeralda Que escrito recalibrar Agora vamos esperar ele recalibrar Que ele vai demorar um pouco Pra recalibrar Basicamente Vamos ver aqui ó Tem alguns minutinhos Então vocês vão ter meio que algum item Vocês vão craftar essa esmeralda Algum desse tipo Pra vocês recalibrarem o relógio Ou através de XP Alguma coisa desse tipo Vai funcionar pra você recalibrar o Omnitrix Basicamente Olha ele tá mudando galera Olha o jeitinho que ele já tá Tá quase lá Tá quase 100% né Bichinho demora hein Recalibrado Bicho demora Pronto Ganhamos Tá bem bonita a modelagem O estilo também bem pequeno E bem parecido com o do Mine Bem fiel Minecraft mesmo Tá vamos começar aqui ó Bem Isso nunca aconteceu Antes tá beleza Eu entendi bem Que isso nunca aconteceu antes Não é virou do nada Fogo Vapo Esse daqui galera Fogo Vapo Fogo Vapo ó Tem aqui o ataque de chamas Tem aqui o espinho de cipó Pra você utilizar Você pode desativar Aqui o relógio E tal Ah o ruim é que ele recarrega Também galera Eu achei que ele não ia recarregar Mas sim Ele também está recarregando Tipo o Omnitrix clássico Então sim Você vai ter que estar esperando Pra poder utilizar ele Isso é bem chatinho né Porque a versão do Força Não recarrega Basicamente o bem Vira um atrás do outro Sem dó O prédate O bichinho é brabo Mas tá Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui né Vamos apertar Shift Pra escolher o Allen né Será que sai primeiro? Ah tá mostrando a silhueta aqui galera A silhueta Fogo Vapo Tá Vai agacha Enormossauro Enormossauro Olha o tamanho do bicho Vamos aqui Rabada Rabada Aí tem aqui o avançar Deve ser tipo um pulo do Enormossauro Ele dá tipo um pulo E temos aqui o criaceiro O bicho já é grande Imagina o bicho maior Vamos ver aqui Eita Meu Meu Deus do céu Um prédio de 10 andares O bicho virou Eita Olha isso Não consigo ver Nem meu pequenininho Aqui ó Aí vamos ver se o virar humano Vai ser útil Agora aquele item Lá virar humano Vamos ver se aquele item Vai funcionar Tem alguma utilidade Aqui vamos ver Virar Ou só um ano Virar humano Vamos ver aqui Ou é Remover o Ometrix Tá Vamos ver aqui Virar humano Vamos ver Raridade nenhuma É galera Vou ter que esperar o Ometrix Recargar Mas tá Além disso galera O Ometrix tem aqui A planchinha Nosso querido Tudo bem Que é pra você utilizar Dá pra você Só montar em cima Dá um rolê De plancha Bolada Aqui dele E tal Bem legal A planchinha dele E além disso daqui Também temos Os poderes Tanto da encantriz Quanto do Kevin Aqui Só que eu não sei Como é que funciona O poder do Kevin Virar lama Aqui ó Tá Vamos aqui Pro próximo alien Vamos ver Que o relógio A gente tá carregando Esse relógio É mais demorado Tá galera Fogo Vapo Enormo Saulo Fogo Vapo Enormo Saulo Ah só esses dois Que tem galera Parece que só esses dois Mesmo que tem Tá Aí tem que os poderes Temos aqui o poder Da encantriz Tem o livro Da encantriz Pra você utilizar Aqui ó Usando as magias Dela Aqui ó Claramente Ela vai ter Os poderes De levitar Tela transportar Causar dano Nos inimigos Então ela vai ter Que os poderes Que nem isso daqui Reanimação Reanimação Ele vai dar vida Alguns Eu acho que roubou Os estilos Do Vilgakus Aqui sim Que tal Deixa eu ver Se ela só tem Se ela tem outro poder É Não sei muito bem não Encantriz Encantriz Facilita minha vida Não Vamos ver aqui ó Aí ó Eu acho que eu tenho Que remover Esse relógio Porque pô Remover É a melhor coisa Que eu faço Não Recalibrando Não Eu põe Recalibrar Não Deu remover Mas recalibrou É Meio louco Isso daqui galera Ó Tem também a roupinha Aqui do nosso querido O filho do bem Aqui pra você utilizar Armadura O que é essa armadura Hum Não sei Não sei Não sei dizer Vai ter aqui Os poderes Da Encantriz Que vocês vão poder utilizar E tal Tem vários poderes Aqui galera Vou resumir Aqui tem também Os poderes do Kevin Só que eu tenho que ver Como é que você consegue Pegar os poderes do Kevin Mas temos aqui ó Tem o poder de lama Você pode virar essa lama Que é até estranho Isso dizer Você pode virar essa lama roxa Aqui e tal Aí você vai ter os poderes do Kevin Aqui Deixa eu ver Onde está os poderes do Kevin Aqui Estabilizador Não Esse aqui Poder Sincrone É Realmente eu não vi Galera Aqui ó Play Tela transportador Aí vai ter os poderes Dos aliens Aqui do Ben E tal Que não conta a tempo Vai ter feedback Esse pó selvagem Quatro braços Chamas E vários outros aliens Aí galera Aí tem o poder do Kevin O poder da Gwen E de outros personagens Para não ficar muito longo Eu vou deixar vocês verem E descobrirem Por si só Que a Adam Tá incrível demais Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o like Inscrever no canal Se não for inscrito Compartilhar esse vídeo Com todo mundo